Música Vamos lá com a Laura Vem a Laura Vem a Laura, entra Esse aqui Olha a Laura Entra a minha Vem Vai Laura Vem, vem Oh, escuta, escuta Pare Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Tira a mão Vem, Vem, Vem Vem, Vem a carta do papai noel ela quer o papai noel chegou olha vamos lá dentro papai noel caro cadê você entra papai noel que bonito que legal lá dentro laurinha vão lá dentro leva pra ele lá dentro mostra quando ele tem que sentar papai noel cansou vai laurinha do lado do papai noel junto com a carol vai laurinha vai la vocês foram bonzinhos durante o ano? sim foram bonzinhos papai noel ah isso sentar sim que lindo vai la carozinha senta uma do lado até do outro ai com as duas caras vai mais perto laurinha encosta no papai noel encosta encosta que nem a que nem a ela não quer laurinha pode ir ela é boa noel no molde vem que nem a carolina a carolina ta bem do lado ela é boa noel no molde já deu a carolina do papai noel filha e tu já deu carol também? já deu aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó um potinho ma a malu um potinho ma aqui ó aqui laura a malu ta aqui a malu ta aqui ó a malu ta aqui ó ta aqui ó aqui ó papai noel filha ah esse aqui é o segredo papai noel o papai noel ta sem força ah ah a malu é bala é bala aaa olha aaa 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 que linda aaa 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 que linda aaa aaa Que linda A tia segura pra ti também Pronto A Minnie tá chorando Conta, vou pro Papai Noel Se tu passou de ano, Carol, Laurinha Também conta como é que foi Papai Noel tá lendo a carta Muito bonito Obrigada Terceiro ano Que legal Muito bonito Obrigada Você quer do cobertor? Sim Sim O que é? É do cobertor? Sim Vem Quer que a tia coloque você mais ali perto? Não? Aí? Tá bom, então Pode, fica aí O que é que o Papai Noel trouxe pra essas meninas? O que é que o Papai Noel trouxe? Será que a da Carol tá aí dentro? Acho que tá Tá aí dentro De a Carol? O que é que o Papai Noel tá aí dentro? Ele continua à a weriar O que é que o Papai Noel tá aí dentro? O que é que o Papai Noel tá aí dentro? O que é que é que o Papai Noel tá aí dentro? Ai, que delícia. Você está com medo, Laurinha? Não, né? Não. Não? Você quer presente? Sim. Ele trouxe? Sim. Ele trouxe? Sim. Sim. Ele trouxe. Quer ajuda, Papai Noel? Está difícil de tomar, coitada. O que é? O que é que a gente fala? Como é que a gente fala? Mãe. Obrigada. Que linda. Olha. A Fernanda jogou bala para cima, não tem? Vou ver a Marladinha. Senta lá do ladinho. Era um esquecimento. E aí? A memória do Papai Noel já está rumo. A memória do Papai Noel. Viva a bala. Ganhou. A Malu ganhou. A Malu ganhou. esse papai noel é muito maravilhoso aqui está o da Laura O que é, Carol? O que é? As canetas. As canetinhas. Como é que vai, Drin-Din? Está bem em cima, é? Que legal, Laurinha! Uhul! O papai vai deixar lá fora, tá? Com licença, Drin-Din. Fica aqui com o papai, não é? Não, depois, depois, fica aqui. Fica aqui. Carol, vai lá. Carol. Deixa eu ver, Carol. Deixa eu ver pra cá, Carol. Vou abrir o chão, tá? Deixa eu ver, Carol. Que linda! Obrigada. O que foi, Carol? É da Poli. É da Poli? Uma Poli grande. Uhul! Eu consigo, Laura. Estou bem, gente, percinho. Força, Laura. Força! Tu consegue! Isso! Isso! Uma lava-louça. Uma lava-roupa. Não sei. Que lindo! Uma lava-roupa? É, não tem que ir na lava-roupa. É, isso daí. Esse aqui é da Carol. Poupa, Laura. Esse aqui foi de a Jaque que mandou. Coloca aí. De nada, meu amor. Para Deus. Laura, esse aqui foi de a Jaque que mandou. É a Jaque que mandou. É uma coisa. Vamos ver se logo, você, alguém com... Uau! Que show, meu amor! Isso! Isso! É a Jaque que mandou a Saquei. É da mamãe, não. É da mamãe? É. É da mamãe, ela está na cidade da mamãe. Ó. Leva-la com a mamãe. Obrigada! Ai! 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 Obrigada papai noel muito obrigada obrigada Mãe também ganhou a presente do papai noel Que coisa que ela entra dentro Mãe é do papai noel Agora quer tirar uma foto dela olhando dentro do chão? Agora as duas vão entregar para a tia Jac Todo mundo, todo mundo todo mundo Todo mundo chegando para a tia Jac Obrigada Obrigada Calma calma Depois filha depois Agora vamos entregar para o papai Cadê papai? Cadê papai? Cadê papai? Vai lá que você tem mim Vai menino Agora a Carol entrega para o papai dela, Donil. Vai lá. Agradece, papai Noel. Agradece, papai Noel. Olha o bolzinho. Aqui, as duas juntas para entregar para o primo lá. O primo vira lá. Ali é o primo. Ali é o primo. Vai lá, você vê? Aê. Agora me dá aqui. Acabou. Aê. Juntam. Olha, olha, olha. Aê. De novo, de novo Que delícia Tem mais, tem mais Laura, Laura Junta, Laura Esse daqui, ó É pra Laura É da tia Deistio Jastacarão Olha, que lindo Gostou? E esses daqui Papai Noel Esse daqui é pra Carol É da mamãe e do papai dela Ô, Carol A mamãe e o papai que comprou Obrigada, meu amor Ai, caiu Vira pra cá, meu amor Lava esse pastel Agora aí Ó, a tia Deistio já deu o teu, amorzinho Esse aqui a avó Lita deu pra Carol Depois o papai Noel dá? Oi, amor Ah, é O você e a avó Lita Uma Barbie Uma Barbie Ó Carol Que você O você e a avó Lita Mandaram pra você também O meu Deus O meu Deus Dá pra papai Noel dá pra ela Dá pra mim Chama o meu e-o É, vai lá O Bahá Ele fala Cadê? O meu e-o vai lá Pronto O que que é? Depois do meu e-o vai lá Ele caiu O papai Ele não trouxe? É, é O que que é? Que fofinho Olha Não sou dinheirista Não sou a cara dela Jura Eu dou a cara É É Uma coisa escrita O Natal é a época Em que os mais belos sentimentos Nos trazem uma imensa vontade De desejar muitas alegrias E realizações para todos que são importantes em nossas vidas Feliz Natal Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Não tem mais nada Tem que? Natal Vou você Vai Pra casa O papai não vai embora Aviso Apresenta para outras crianças Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá A gente tem que levar Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema A gente tem que levar Outro dia ele vai Olha a carola Olha só Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não quer? Não quer? Tudo bem Calma Dá um beijinho Vamos dar um beijinho? A Malu quer A Malu você quer? Quero Um beijinho Quer a Malu? Dá um tchau Então se vem Manda um beijinho Tchau Tchau papai Noel Obrigada papai Noel Tchau Agora a gente dá tchau pra ele aqui de cima Né gente? Sim A gente dá tchau pra ele aqui de cima Tchau papai Noel Obrigada Tchau Agora fica aqui Dá tchau já Pronto Até aqui Tchau papai Noel Obrigada Vai com Deus Até ano que vem Papai Noel Foi embora Foi embora gente Daí agora Eu quero mostrar pra vocês Eu fiquei de mostrar pra vocês O presépio à noite E eu acabei não vindo aqui Mostrar o presépio à noite Olha que lindo gente Que tá o presépio à noite Tem essas luzinhas aqui Olha só que bacana Ficou muito lindo gente Muito lindo mesmo E eu esqueci de gravar na igreja O presépio também pra vocês hoje Com o menino Jesus Também ficou muito lindo Lá vocês viram né Que eu mostrei a parte Quando chegou o menino Jesus né E a gente tava falando Eu com a mãe Olha só Como a cozinha dela É linda olhando por aqui né A cozinha dela é linda De qualquer jeito né Gente acabei não gravando pra vocês Mas a gente fez umas brincadeiras Ali com a Jaque Vai tá lá no canal dela tá Ó Ganhamos guloseimas E mais uma vez O que eu queria Eu ganhei Tem que ir lá no canal dela Acompanhar gente Foi bem divertido Foi bem engraçado E gente Vamos agora Comer sobremesa Esse daqui É ó Esse daqui é Como é que é Eu sempre esqueço o nome dele Não é flan Isso aqui é Banho Maria Banho Maria Banho Maria da Delita Famoso Banho Maria da Delita Que né Sempre arrasa Esse daqui é de Bis né Bis Olha só gente Que coisa mais linda Aqui é uma torta De Limão Bolo de limão E aqui sorvete A gente acha tão bonitinho Esse jeitinho Que fica aqui o sorvete Gente Olha isso E vamos comer né Eu já vou comer Por primeiro sorvete É Imagina Chegamos em casa Gente do céu Olha isso A gente vem carregado Meu Deus do céu Mais os presentes Eu vou mostrar pra vocês No vídeo de amanhã Senão esse vídeo Vai ficar muito grande Tá gente E eu espero Meu Deus Tô com o botão Só aqui por volta Gente Eu espero que vocês Tenham gostado De acompanhar aqui O nosso Natal Acompanhar Essa nossa noite Aqui Natal agora Dia do Natal Vai ser agora A partir de amanhã Amanhã não Já é hoje Porque já é 1,50 Muito obrigada Por ter acompanhado Um beijo Fica com Deus E que o teu Natal Tenha sido tão maravilhoso Quanto o nosso Natal Um beijo E até A próxima Tchau Tchau pai Tchau